Não existem subtrações e divisões na nossa mente. Existe apenas adição e multiplicação. Eu simplesmente removerei os pensamentos negativos e terei pensamentos positivos. Boa sorte, isso não vai funcionar. Acontece que você precisa prestar um pouco de atenção em como isso funciona. Você verá que existe uma distinção entre o que você é e o que você acumulou. Bem, veja, a maneira como a pergunta é feita e também a maneira como normalmente ela é abordada, as pessoas pensam que existe algo chamado de pensamento negativo e de pensamento positivo. Elas querem remover os pensamentos negativos e ter apenas pensamentos positivos. Para essas pessoas, eu pediria a elas para simplesmente experimentarem por 10, 15 segundos. Deixe que elas removam à força um pensamento das suas mentes. Por exemplo, nos próximos 10 segundos, simplesmente não pense em macaco. Tente não pensar em macaco pelos próximos 10 segundos. Você verá, você estará cheio de macacos. Portanto, o que eu estou dizendo é, essa é a natureza da sua mente. Porque nessa mente, todos os três pedais são aceleradores. Não existe freio, não existe embreagem. O que quer que você toque, ela só irá mais rápido. Nesse tipo de mente, as pessoas têm sido ensinadas por professores de moral e por professores religiosos, não pensem em coisas ruins. Bem, desde então isso tem sido um trabalho em tempo integral. Portanto, não tem como lidar com a mente dessa maneira. Não é preciso nenhuma grande iluminação. Se você passar dois minutos com os olhos fechados, você perceberá que você não pode fazer nada à força com essa mente. Então, eu quero remover os pensamentos negativos. Nunca vá nessa direção, porque o que você quer remover se tornará a sua qualidade. Sempre você estará nisso. Então, o que eu devo fazer? A questão é essa. Sem entender o mecanismo fundamental dessa mente, porque a nossa mente, a mente humana, é o computador mais sofisticado do planeta. Até mesmo todos os supercomputadores surgiram deste. Quando esse é o caso, não é importante que a gente compreenda a mecânica de como ela funciona. Um aspecto simplista de como ela funciona é não existem subtrações e divisões na nossa mente. Existe apenas adição e multiplicação. Se você tentar fazer algo com ela, ela dirá mais um. Se você se esforçar, se multiplicará e muito mais. Nessa mente, você não tenta identificar o que é positivo, o que é negativo e tenta remover isso. Em primeiro lugar, é preciso entender que essa sua mente, este seu corpo, devem servir a você. A vida que você é é importante. O corpo e a mente são veículos que devem nos servir. Se você se sentar em um veículo, ele deve ir para onde você quer ir. Se ele for para seu próprio destino, qual é a utilidade de um veículo assim? Ele é simplesmente um aborrecimento. Nesse momento, a maioria dos seres humanos está infelizmente experienciando essa fantástica possibilidade da mente humana como um aborrecimento, como uma coisa problemática? Bem, essa é a coisa mais bela que você tem. Acontece que você precisa prestar um pouco de atenção em como ela funciona. Uma coisa simples é isso. O primeiro e principal processo é, é por isso que nós oferecemos esse processo chamado Isha Kriya, e isso é para você se distanciar do seu processo fisiológico e psicológico. Há uma coisa chamada você que existe. Este não é uma combinação de todos os seus pensamentos, suas emoções e seus processos fisiológicos. Além disso, existe você. Se você fechar os olhos, mesmo que você não consiga ver nada, você ainda está ali. É através da janela dos seus olhos que você está olhando para fora, mas se você fechar seus olhos, isso não significa que você não existe. Você ainda existe. Portanto, além do seu pensamento, você ainda existe. Além da sua emoção, você ainda existe. De modo que esse você, a vida que você é, isso tem que entrar na sua experiência. Por que é que você não está permitindo que isso entre na sua experiência, que é o aspecto mais significativo de quem você é? Quem você é nesse momento, o aspecto mais significativo é, você e eu estamos vivos nesse momento? Isso é tudo. O que eu estou pensando, o que você está pensando, não é o mais importante. Nós estamos vivos nesse momento. Isso é o mais importante. Então, é importante que você foque nesse sentido fundamental de vivacidade dentro de você, e então você verá que existe uma distância natural entre você e o seu processo de pensamento. Uma vez que haja uma distância entre o seu processo psicológico e o seu processo fisiológico, esse é o fim do sofrimento, porque existem apenas dois tipos de sofrimento pelos quais os seres humanos passam, o sofrimento físico e o sofrimento mental. Uma vez que você cria um pouco de espaço entre você e a sua mente, entre você e o seu corpo, esse é o fim do sofrimento. Isso é algo que cada ser humano tem que experienciar e conhecer. Caso contrário, pensar, eu simplesmente removerei os pensamentos negativos, eu terei pensamentos positivos. Boa sorte, isso não vai funcionar. É 100% que isso não vai funcionar, porque ninguém pode remover isso. Eles podem evitar isso por algum tempo. Então, quando os pensamentos negativos chegam, você diz Ram, Ram, Shiva, Shiva, como quiser, mas isso é apenas para evitar, eles não foram embora. No momento em que você parar com isso, eles voltarão com muita força, caso contrário, eles voltarão nos seus sonhos. Portanto, é muito importante. Em primeiro lugar, você precisa entender que a sua raiva, o seu ressentimento, o seu medo, as suas ansiedades, a negatividade que você gera, geralmente o ressentimento, a raiva, são sempre dirigidos a alguém. Mas nós precisamos entender que estes são venenos que nós estamos bebendo e esperando que outra pessoa morra. Felizmente, a vida não funciona assim. Se eu beber veneno, eu morro. Se eu beber veneno, você não morre. Então, nós precisamos compreender isso. Quando eu digo veneno, hoje você pode ser analisado quimicamente. Nesse momento, qual é o resultado do seu exame de sangue e o que ele diz? Com cinco minutos de raiva intensa, verifique o seu exame de sangue e veja. Terá muitos elementos negativos nele? Literalmente, você está se envenenando? Então, você quer se envenenar? Definitivamente não. Agora, a própria pergunta vem de um certo desamparo. O que eu devo fazer? Não faça nada. Simplesmente se sente e apenas se preocupe com algo que seja o processo da vida. Talvez o seu batimento cardíaco, talvez a sua respiração, talvez simplesmente a sensação de estar vivo, dependendo de quão sensível ou perceptivo você é. Desse modo, encontre algo. Pode ser uma sensação no corpo, pode ser a respiração, pode ser o batimento cardíaco, pode ser qualquer coisa, algo que indique vida para você. Simplesmente preste atenção nisso por algum tempo. Lentamente, você verá que existe uma distinção entre o que é você e o que você acumulou, o que inclui tanto a sua possibilidade fisiológica e psicológica ou a sua bagunça ou o que quer que você tenha feito dela.